Você se apaixonou, acha que a nossa comunidade só falhou Eu falava pra mãe, eu não esclamava Menor gostou do que você se apaixonou Menor gostou do que você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Eu faço ela, ah, 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 ah É amor, é amor Eu não sei se ela quer, não sei se ela quer Se eu esperar o que foi, se eu esperar o que foi Eu não sei se ela quer, não sei se ela quer Se eu for fazer E a galera vai cantar comigo Eu não sei se ela quer, não sei se ela quer Eu falava como eu recebava Era gostando das docemarket Era gostando das minerais Eu não sou iniciais Acho que a nossa comunicação Eu falava como? Ela gostou dos nossos senhores Ela gostou dos meus meus Apaixonou Apaixonou, apaixonou É o vencedor da raia É a raia para os meus